Oi meus lindos, hoje vou te ensinar a fazer este bife a parmegiana totalmente assado, sem nada, nada de fritura porque a gente merece comer uma coisa gostosa com menos da metade de calorias, não é? Então, bora lá! Vamos ao preparo dos nossos bifes a parmegiana, começando então pelo tempero do nosso frango aqui eu tenho 400 gramas de filézinho de frango, já estou com as mãos higienizadas aqui, né? então já posso pegar aqui no filé, desse jeito aqui não está bem proporcional e aqui, gente, eu fiz esse preparo, mas acabei não gravando então eu coloquei uma colher de sopa de suco de limão, uma colher de sopa de shoyu uma colher de sopa de óleo e menos de meia colher aqui de sopa de sal é proporcional à quantidade de carne então se para meio quilo vai meia colher de sopa, você vai colocar um pouco menos sal e vou colocar, gente, mais ou menos dois dentes de alho aqui triturados junto nessa mistura tá? mexe bem aqui lembrando, gente, que eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo todos os ingredientes e as quantidades anotadas para vocês é só você clicar em cima do título que abre aqui a descrição e vai estar tudo anotadinho sempre que você assistir os meus vídeos, gente, clica em cima do título e abre a descrição é a descrição, porque depois aí vocês às vezes ficam em dúvida e não viram o que está anotado na descrição eu já deixo tudo anotado agora nós vamos entrar aqui, gente, com uma pitadinha só de açafrão porque eu acho que açafrão no frango super combina e também uma meia colheradinha aqui, gente, de páprica aqui eu estou usando a páprica defumada pode ser páprica doce ou a picante porém se for a picante aí você cuida para não colocar muito, tá? pode utilizar a pimenta do reino também o tempero do frango é a gosto você usa o tempero ao qual você é acostumado a utilizar, tá? não precisa ser exatamente esse vamos despejar aqui, ó, essa misturinha como esses bifes aqui serão assados é importante colocar um pouquinho de azeite ou óleo para ele não ficar muito seco vai ajudar a ter um pouquinho de gordura aqui para também pegar um pouquinho de cor no forno se você não coloca nada de gordura a probabilidade dele ficar muito seco é maior, né? então tem que ter um pouquinho de gordura e o peito, ele é uma carne é por si só mais seca e aqui, gente, como eu tenho no meu quintal manjericão é opcional eu acho que super combina no frango então eu vou tirar umas folhinhas vou amassar aqui um pouquinho vou deixar elas meio inteiras mesmo para depois, na hora que a gente for empanar a gente retira do frango agora coloca um plástico filme aqui em cima e vamos levar esse frango para descansar por uns 15 minutos a meia hora quanto tempo você conseguir deixar descansando quanto mais tempo é melhor para pegar sabor nossos filezinhos de peito já ficaram descansando por duas horas acabei deixando bastante tempo e aqui, gente olha só nós vamos retirar o excesso aqui do tempero que é essas folhinhas lembra que eu tinha falado para colocar as folhinhas inteiras para a gente conseguir retirar tudo agora nós vamos preparar aqui a nossa misturinha para passar o peito então eu tenho um ovo bate aqui um pouco com o garfo em cima desse ovo bem batido você coloca um pouco de leite o suficiente para passar todos para ajustar esse tanto aqui, gente já vai ser suficiente para molhar os nossos bifes porque não vai ter muitos bifes então pronto misturou um pouquinho de leite deu aqui uns 50 ml de leite no ovo e aqui eu tenho a farinha a farinha, gente eu vou dar uma temperadinha só para dar aquela crocância aquele sabor então eu vou colocar aqui uma pitada de páprica defumada e vou colocar, gente um tanto aqui de queijo parmesão sabe? para dar aquela croxinha gostosa então eu vou colocar aqui pode ser um meio pacote de queijo parmesão mexe isso aqui se quiser pode colocar um pouquinho de sal aqui ó, vou colocar, gente uma pitadinha assim tá? aparece bastante aqui mas é só uma pontinha da colher que se espalhou aqui pronto a farinha de rosca já está preparada lembrando que o forno já está aquecido nós vamos precisar do nosso forno a 250 graus tá? então já deixa aquecendo para ficar bem quentinho e vamos passar os nossos bifes aqui vai na sombra, filho vamos passar agora os nossos bifes na farinha de trigo na batida e na farinha de rosca aqui tá? vamos ver se dá para ver direitinho e aqui está a minha forma não precisa untar a forma tá bom? eu vou estar colocando o meu já passei os bifes na farinha de trigo agora nós vamos fazer assim vamos passar aqui no ovo no leite escorre aqui um pouquinho o excesso e joga aqui tá? aperta bem assim para ele pegar bem a crostinha aqui bem a farinha ficar bem firme e vamos depositando aqui na nossa forma tá? aqui está os nossos filés empanados e sempre tenta deixar eles assim não muito juntos para não grudar gente e vamos agora levar para o forno que já está bem quente a 250 graus e depois eu volto para falar quanto tempo que eu deixei e se necessário dentro de uns 10 minutos você pega e vira esse filé para dourar dos dois lados mas aí isso fica a teu critério tá? nossos bifes ficaram no forno por 20 minutos a 250 graus o forno estava tinindo de quente mantém o teu forno ligado na mesma temperatura e vamos colocar aqui gente molho por cima aqui desses bifes tá? eu preferi deixar aqui gente no saquinho molho porque é mais fácil de despejar vou deixar aqui no card linkado para vocês é a receita do molho caseiro que eu faço gente fica maravilhoso o molho caseiro e é muito mais saudável agora você entra com o queijo eu gosto de rasgar assim o queijo gente para não ficar caindo muito para fora tá? e já vamos levar gente de novo uns uns 8 10 minutinhos só até que o queijo comece a derreter e quando o queijo estiver derretido você já pode tirar e enquanto isso aproveita se não é inscrito se inscreve aqui no nosso canal no botãozinho vermelho do lado já ativa o sininho seleciona todas as notificações e claro deixa um joinha aqui no vídeo nossos bifes ficaram 10 minutinhos no forno por último nos 5 minutos eu liguei aqui o dourador gente para dar essa corzinha porque eu amo essa corzinha tá? muito muito gostoso a carne está bem macia temperadinha e com esse queijo esse molho gente não perde nada para o bife parmegiana frito nada nada super beijo te espero já na próxima receita e lembre-se o segredo é a fé em Deus tchau 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 tchau